Amdabad, uma cidade antiga, no Gujarat, que acabou de completar 600 anos no ano passado. Foi aqui que encontramos Pedro Pombo, um antropólogo que está a ensinar numa das instituições mais modernas do país, o Instituto Indiano de Tecnologia. Eu sempre tive a ideia de não viver sempre em Portugal, desde criança. Em 2003, vim pela primeira vez à Índia num projeto de investigação, liderado pela professora Rosa Maria Pérez. Acabámos por fazer trabalho de campo durante sete meses, em Goa. Nesse projeto, acabei por gostar muito. Na altura não queria voltar para Lisboa. Depois, entretanto, o projeto acabou e, 11 anos depois, voltei à Índia em 2014 para este instituto. Na altura, já a finalizar o doutoramento e fui o primeiro aluno a integrar um intercâmbio entre o ISCTE e este instituto. Portanto, as duas instituições têm trabalhado continuamente nos últimos anos em intercâmbio, quer de professores, quer de alunos, alguns cursos e algumas disciplinas também trabalhadas em conjunto. So, we are indeed very happy to have Dr. Pedro working with us, teaching, carrying out research and mentoring our students. And he brings a lot of value to the institute. Not like a professor comes prepared with lecture notes and then dictates them in the class. We had several novel sessions with Pedro, like we went to photo exhibitions. We went to his home to have discussions on several important texts and we watched documentaries. It was not an anthropology class per se. We were allowed to explore different knowledge systems and derive understandings from them in order to enrich our study of anthropology. On the whole, I would say we have a number of partnerships. Out of those, the partnership with ISCTE is something extremely precious to us for various reasons. One, it brings a totally different flavor to IIT Gandhinegarh because the colleagues from ISCTE have been participating with us in areas like anthropology, areas like cognitive science. and these give a different flavor to us than if somebody were to come and teach chemical engineering or mechanical engineering. It's also very precious to us because the number of faculty members exchanged, number of students exchanged with ISCTE has been very, very high. Compared to the size of ISCTE, compared to the size of IIT Gandhinegarh. So, I think it is a very vibrant relationship and we really are looking forward to take this forward and scale it up further, create new programs and new initiatives with ISCTE. Here, we have the opportunity to have courses that I've never had, where I also experiment. For example, we have a course called Mapping Technology and Society, Cujo objectivo principal é fazer com que os alunos saiam deste campus e dos laboratórios e visitem duas aldeias muito próximas de onde nós estamos e que pensemos como é que o que se aprende aqui, altamente tecnológico, altamente especializado, pode ser útil para as questões e para os problemas que nós vemos no mundo fora do campus universitário. e muitas vezes esta relação entre o que se estuda na universidade e as necessidades das pessoas muitas vezes não é bem trabalhada porque precisamente as ciências sociais são fundamentais em fazer a ponte entre um conhecimento altamente especializado, neste caso tecnológico e de facto aquilo que é vida, aquilo que são as expectativas os contextos sociais, os contextos económicos o contexto de muitas soluções a nível de infraestrutura por exemplo que acabam por não funcionar muitos desenvolvimentos tecnológicos que acabam por não se desenvolver como esperado precisamente porque não há um trabalho conjunto entre quem é altamente especializado e as pessoas que vão usar essa tecnologia criada ao estar a viver aqui num sítio completamente diferente que é o Gujarat conheço uma Índia se calhar menos exótica mais complexa, mais difícil às vezes mais entusiasmante muitas vezes que eu acho que só se consegue conhecer quando se vive no país e quando naturalmente se tem uma abertura a tudo o que não é bonito a tudo o que não é mais turístico a tudo o que não é o mais interessante de ver mas também aos outros aspectos da vida do dia-a-dia das complicações do contexto económico, do contexto político também do contexto académico isso foi talvez das coisas mais gratificantes ao estar aqui comecei a conhecer muitos académicos que não conhecia há um mundo académico que não se tem muito bem noção na Europa pelo menos e que existe e eu acho que é preciso estar cá para começar a assistir algumas conferências para começar a saber o que é que se investiga nas universidades para começar a tentar perceber quais são as questões que se trabalham aqui que eu também senti na África do Sul onde estive há algum tempo e há muitas questões que nós não temos na Europa e que nem pensamos e aqui há um mundo inteiro que eu acho que é preciso estar e por isso é que eu gosto e quero continuar para mim o que me fascina é é conhecer é conhecer as pessoas é conhecer outras línguas é comer comidas diferentes é desde comida de rua até um quer dizer isso sim e a Índia tem uma vida de rua que eu acho fascinante aliás quer dizer Amdabado como outras cidades indianas tem muito trânsito tem muito barulho tem muito comércio embolando que eu acho que é eu acho genial eu gosto mesmo e sinto-me em casa no meio da confusão estou muito bem Amdabado fez o ano passado 600 anos foi foi fundada por Ahmed Shah e tem a parte antiga da Amdabado que é da parte na parte na margem oriental do rio Sabarmati tem um é uma cidade especial que eu gosto muito porque tem um centro tem um centro antigo ainda bastante grande muita vida portanto tem muito comércio todos os dias de manhã à noite e tem um eixo central onde fica Badra Forte que era o forte construído por Ahmed Shah onde depois tem a grande mesquita e a partir daí segue a parte habitacional da cidade que é organizada no que se chama Pulse que são centros habitacionais para as diversas comunidades tem uma arquitetura muito particular porque quer por exemplo na arquitetura das mesquitas tem uma uma simbiose entre uma estrutura e os elementos segurativos da arquitetura hindu com um espaço para uma fé islâmica e é próprio desta região e é francamente bonito e confere um caráter muito próprio a esta cidade e depois a parte ocidental que se desenvolveu nos anos 50 com uma série de instituições universitárias extremamente interessantes tem o IIM Indian Institute of Management tem o Mdabat tem o SEBT que é uma universidade de arquitetura e urbanismo tem o National Institute of Design a Mdabat University que são instituições muito boas que foram projetadas e construídas por um conjunto de grandes famílias da Mdabat ligadas à indústria têxtil que tinham um projeto de realmente tornar a Mdabat também num centro universitário e num movimento filantrópico de dotar a cidade de boas infraestruturas de ensino quando as pessoas vêm a Mdabat e querem explorar a cidade não contactam a Gujarati eles contactam Pedro Pombo para descobrir quais são as melhores coisas para ver ou quando tivemos uma visita de vilares neste programa que fizemos alguém para levar eles ao redor um vilares indiano esses estudantes que vêm de América e Japão eu pedi Pedro para fazer isso porque ele é tão bom e ele sabe muitas coisas sobre a Índia que às vezes até os índios não sabem eu gostava muito de continuar na Índia não penso voltar já para Portugal e mesmo que a situação em Portugal melhore muito neste momento quanto mais tempo aqui estou mais gosto e não não parece que vá para outro sítio tão de prensa vou fazer isso que às vezes eu quero eu quero